Fala galera, beleza? Tô aqui com o meu amigo Eduardo Cruz pra gente explicar pra vocês os tutoriais básicos referentes a banco de reservas no Redo Pitaco. Perfeito, Du? Perfeito, vamos lá tentar tirar as maiores dúvidas do pessoal, né? Tentar dar uma ajuda já que a gente responde tantas essas perguntas, a gente dá uma formulada aqui pra ajudar mais gente e ficar mais claro pra todos, né? Beleza, vamos fazer aqui um tutorial simples, básico e direto pra ajudar vocês o máximo possível, porque ainda tem muita gente que tem dúvidas de como utilizar o banco de reservas ao seu favor e como que ele funciona, como que funciona a troca, qual estratégia você pode utilizar pra tirar o melhor proveito dentro dele. Beleza, Du? Beleza, vambora! Então vamos lá, Du. Eu vou abrir aqui uma liga que já está aberta dentro do Redo Pitaco. Nesse caso aqui vai ser a Liga Espanhola, tá? Só pra gente poder simular como utilizar o banco de reservas ao nosso favor. Como eu tenho um toque, eu vou colocar aqui o esquema tático preferido do meu 433. Começamos bem, perfeito? Não, bom dia. Não, bom dia. Eu deixava o 442. Vamos lá então, Du. Cara, Du, é o seguinte, muita gente tem dúvidas, principalmente, deixa eu colocar aqui, a status de jogadores. Lembra que a gente gravou um episódio de podcast falando sobre os pilares, né? E aí a gente citou muito o pilar da informação, dos três pilares. O que que engloba tudo a informação? Principalmente a você buscar notícias e informações, não só sobre equipes, mas também dos jogadores, pra vocês saberem se o jogador tem condições ou não de entrar naquele jogo. Perfeito, Du? Perfeito. Vai desde a informação, pra você saber exatamente que posição o cara joga, também, quando a gente tá falando de jogadores. Posição que o cara joga, se ele joga bem em determinadas circunstâncias, determinadas circunstâncias, e até se ele vai jogar ou não. Então, qual a probabilidade dele entrar em campo ou não. Quantos minutos e assim por diante. Então, uma das coisas importantíssimas é saber se o cara provavelmente vai pra jogo ou não. Perfeito, Du. Vamos fazer um simulado aqui, mais ou menos, de como a gente pode utilizar o banco de reservas da melhor forma possível? Bora. Vamos lá, então. Eu vou montar um ataque aqui com os três jogadores mais caros do Rei do Pitaco. Luiz Soares, Benzema e Messi da Liga Espanhola. Pera aí que tá um pouquinho lento, meu amigo, mas vai rodar. Pronto. Eu escalei meu trio de ataque aqui com os jogadores mais caros do Rei do Pitaco, perfeito? É outro troco que eu ia ter. Se você montasse uma liga que tivesse um Messi lá e eu não escalasse o Messi, eu já ia ficar meio puto. Então tá, opa. Estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo. Lembrando que aqui é um tutorial ensinando como utilizar o banco de reservas da melhor forma possível. Edu, a gente sabe que se a gente escalar esse trio de ataque aqui, a gente não vai conseguir montar um time forte, a gente ser competitivo dentro de algumas salas. Perfeito? Perfeito. Antes de tudo, os três jogadores estão prováveis, tá? Eu posso utilizar alguma estratégia aqui pra gente ter o melhor proveito desses três atacantes? Por exemplo, eu quero tirar um desses três atacantes pra eu montar um meio campo um pouco mais forte, ou então colocar laterais mais caros que tem mais chances de imitar na rodada. O que você recomenda pra eu poder fazer aqui? Aí tem algumas maneiras diferentes, né? Vamos lá. Uma coisa que muita gente chega e pergunta e tudo mais é colocar um jogador que talvez, ou que não vai jogar, e que às vezes tá com dúvida, ou às vezes você tem informação de que provavelmente não vai jogar, ou tem grande chance de não jogar, e que ele seja mais barato. Aí você põe ele e põe esse reserva top, caro, no seu banco de reservas. Mas aí é aquilo, tudo tem o lado positivo e o lado negativo. O lado positivo é que, aquele jogador não jogar, vamos ver o que pode acontecer. Vamos colocar algum jogador aí? Algum jogador provavelmente com dúvida, barato? Vamos tirar o Soares aqui? Eu não vou tirar o Messi, senão você vai brigar comigo. Vamos tirar o Messi? Tira o Messi, viu? Muita gente tira o Messi, viu? Calma. Mais caro. Não faça isso, gente. Então vamos pegar aqui a lista, vou listar agora os jogadores que estão como dúvida pra essa rodada, tá? Vamos pegar aqui um exemplo. Eu tô listando pelos mais caros. Tem alguma ordem ou você vai de acordo com a informação? De acordo com a estratégia? Não, primeiro lugar, se você quer fazer uma aula desse tipo, você tem que ser um jogador barato. Então você tem que olhar jogadores baratos, só que você tem que ter informação também. Por quê? Aí o que eu vou mostrar. Quando a gente colocar algum jogador, vamos colocar um deles aí, por exemplo. Aí, ó, o Borja Maioral, por exemplo. Ele tá bem baratinho. Isso. Isso vai viabilizar com que eu possa colocar o restante do meu time de maneira melhor, né? Melhorar meu meio e tudo mais. Então vamos aos casos. O que pode acontecer aí? Aí pode... Vamos colocar o Soares na reserva? Vamos lá. Aí vamos já conversando o que pode acontecer, né? Primeiro caso. O Borja Maioral não joga, não começa jogando, que essa é muito importante pra saber como que funciona o banco de reservas. Se o seu jogador que você colocou como titular, ele não começar jogando, ele será substituído pelo jogador do banco, desde que o jogador do banco faça mais pontos do que o jogador que você colocou como titular. Então, repetindo. Se o jogador que você colocou como titular, ele não iniciar a partida e o jogador do banco fizer mais pontos do que ele... Por que que eu digo mais pontos? Porque, primeiro, se o jogador não jogar nenhum minuto, o titular, e o jogador reserva o Soares, ali nesse caso, fizer menos dois, não vai entrar. Se ele fizer um, vai entrar. Porque um é maior que zero. Agora, o que pode acontecer também é o Borja Maioral entrar e fazer cinco pontos. aí o Soares só vai entrar no lugar do Borja Maioral se o Soares fizer mais que cinco pontos. Esse é o caso que o Borja Maioral não iniciou a partida. E aí que vem o grande risco. E se ele iniciar a partida? Então, você tem que ficar muito esperto com isso. Por quê? Se ele iniciar a partida, pode ser que esse jogador Soares que você está colocando ali seja um jogador fundamental pra sua equipe. Ser um jogador muito top. Como eu falei, tem gente que coloca o Messi e faz uma coisa dessa. Então, a gente sempre tem que partir do princípio que é muito difícil você, principalmente no futebol europeu, você saber exatamente quem vai jogar. Você sabe que é provável jogar, mas não sempre você sabe exatamente. Então, fazendo isso daí, você pode se dar bem, porque você vai economizar bastante grana do Soares pro Borja Maioral. Só que, se o Borja Maioral joga, você vai ficar sem o Soares. Isso pode ser cruel pra você. Então, tem esse risco. Aí eu vou colocar um outro risco ainda. Pra que serve o banco de reservas? Pra um jogador, se eu não jogar, ele ser substituído. Só que, e se o Benzema não jogar? E se o Borja Maioral não jogar? Só que o Benzema também não jogar. Ou seja, antes você poderia colocar quatro atacantes, e se três jogar, tá beleza pra você. Você não perde nada. Agora, você tá colocando três. Se um deles não jogar, se um desses três não jogar, você vai ficar com uma menos. Ou seja, ele pode entrar depois só. Então, você perde a vantagem do banco fazendo isso. Então, sempre tem que fazer e fazer com consciência. O que que eu costumo fazer? Eu só faço isso com um atacante. Atacante, pra mim, é uma posição tão importante, geralmente, nos campeonatos europeus. Que, geralmente, eu só faço isso se eu sei que o cara tá praticamente morto. Pra fazer com um atacante. O cara tem que tá praticamente morto. O cara, eu tenho que ter praticamente certeza que o cara não vai ser nem relacionado. Ou já tenho informação que o cara não foi nem relacionado. Eu fiz isso duas vezes só. No futebol europeu, que eu lembro. Duas vezes. Um, que o cara tava machucadaço. Sabia que não ia jogar. Tanto que o cara voltou a jogar só quatro semanas depois. E outro, que o cara nem foi convocado. Eu tinha noção que o cara nem ia ser convocado. Então, pra atacante, eu faço isso. Porque atacante, pra mim, é uma posição importante. Pra você, pode não ser. Não tem problema nenhum. Mas eu sugiro, já que é pra fazer essa estratégia. Tem o risco dele de jogar. Faz isso numa posição que você acha que não é tão importante. Pra não deixar um cara tão bom de fora. Deixar aquele cara que você não acha tão essencial assim. Porque vai que o cara joga, né? E além disso, tem a questão de os outros jogarem. Então, se você vai fazer isso, você tem que ter atenção de que os outros jogadores joguem. Exato, né? Lembrando que, a gente até comentou. Eu não lembro agora se foi em uma outra live. Ou se foi num podcast. Não economizem pitacos no principal setor, que é o setor ofensivo. Utilizem... Não tenham medo de gastar. Gastem no ataque. Porque é a maior chance de você pontuar bem. Lembrando que o gol é o maior scout. Que rende mais pontos dentro do pitaco. Então, não tenha medo de gastar seus pitacos no setor ofensivo. Porque é o que maior tem chance de te dar pontos. Você, às vezes, colocar um jogador mais barato. Ou, então, utilizar essa tática do banco de reservas. Sem informação, que é um dos três pilares que o Eduardo já ensinou pra gente. Lembrando, quem não conhece os três pilares. Ouça o podcast Estratégias para Fantasy Games. Está lá no link da build do nosso perfil. Ouça e entenda melhor como você pode tirar proveito de várias situações dentro do retopitaco. Principalmente com informação que é o que a gente vê aí, né, Eduardo? Muita gente batendo cabeça ou não sabendo utilizar da melhor forma possível. Correto? Correto. Perfeito. Não, é essa a ideia mesmo. É essa a ideia. Você usar todos os artifícios para o seu time ser melhor. Mas aí você tem que olhar pelo conjunto inteiro, né? Porque, por exemplo, você colocando um jogador que você não tem tanta certeza que joga ali, te obriga a colocar os outros de um... Que você tenha mais certeza que jogue. Então, você já não consegue dar uma apostada maior nos outros jogadores. Então, você tem que olhar o conjunto. Tem que olhar o conjunto. E aí fica bem claro o que é até o ponto inicial da conversa desse vídeo. Como funciona o banco de reservas? Se o jogador não iniciar, o jogador da reserva pontuar mais do que esse que não iniciou, esse jogador vai entrar. Isso. Não importa se um jogador é substituído ou não. Então, não importa. O que importa é o início do jogo. O início do jogo. E isso só vai acontecer... Aí você pensa assim... Ah, mas então eu vou colocar um jogador que está machucado mesmo. Aí que vem o detalhe. Machucado não vale. Só vale quem está com dúvida ou provável. Dúvida amarelinho, provável verdinho. Então, tem que estar com esses status para as pessoas não fazerem isso de má intenção, vamos dizer assim. Senão, seria muito fácil, né? Então, por isso que você tem que ir muito atrás da informação se você quiser fazer algo desse tipo. Então, isso tem que estar amarelo, que é dúvida, ou verde na hora que você salva seu time por último. Salvou seu time, você não pode salvar seu time com um jogador vermelhinho. Se salvar com um jogador vermelhinho, esse jogador não será substituído, não entrará nas regras do banco. Tem na hora de salvar. Não é na hora que você põe esse jogador. É na última momento que você salvar. Se você colocou um jogador que estava verde e aí depois você está olhando o seu time lá e viu que ele está vermelho, se você não mexer, não tem problema nenhum. Agora, você não pode alterar nada no seu time. Porque para alterar alguma coisa no seu time, você vai ter que salvar. A partir do momento de se salvar com ele vermelho, não se aplica as regras do banco. Perfeito. Ainda bem que você falou essa questão que eu ia também comentar agora, do status dos jogadores. Muita gente está colocando um jogador que está em vermelho e imaginando que essa estratégia também funciona. Negativo. Você está perdendo uma oportunidade de pontuar com o jogador na sua equipe. Então, tem que ficar bastante atento. O status quando ele está amarelinho é muito diferente do status quando ele está vermelhinho. Nesse caso, dúvida ou lesionado ou fora da partida. Tem gente também que está utilizando uma técnica, Eduardo, de colocar um jogador que está sem status. Lembrando que também sem status se enquadra no mesmo ponto que a gente está falando quando ele está lesionado ou machucado. Você está deixando de poder pontuar com um jogador dentro do jogo, não é não? Sim, exatamente. Você está abdicando daquilo. Está abdicando daquela posição total. que, geralmente, não é viável. Porque é mais fácil você colocar um jogador que é muito barato, que provavelmente não vai fazer muita coisa, mas o provavelmente te dá uma chance dele fazer alguma coisa. Agora, se você simplesmente coloca um cara lá que não vai jogar e não vai ser substituído pelo banco, você está abdicando de uma posição, né? Exatamente. Me parece uma boa ideia. Exatamente. Edu, outra dúvida também que a galera comenta bastante. Como que eu posso utilizar o banco de reservas especificamente a meu favor? Eu preciso escalar todos os cinco jogadores que estão ali disponíveis ou eu posso colocar dois, três, quatro? Isso é uma coisa que muita gente confunde, porque o time titular não deixa você salvar se não estiver completo. Só que não acontece a mesma coisa com o banco de reservas. No banco de reservas você decide quais posições você quer colocar. Eu aconselho inicialmente, se dá para colocar tudo, coloca. Só que agora, se você vê que algumas posições você está colocando alguns jogadores que você não quer, aí eu já te aconselho a verificar se não tem uma posição ali que você acha que tem grande probabilidade daqueles jogadores que estão na posição jogarem os titulares. Aí você não precisa colocar na reserva e consegue usar essa grana para melhorar as outras posições. Geralmente, o primeiro caso que se pensa assim é o goleiro, porque o goleiro é um só e ele geralmente não tem grandes surpresas. Provavelmente você vai ter uma noção quando tiver alguma dúvida de algum goleiro, que geralmente é se ele está meio machucado ou se tem algo desse tipo, porque não tem muita razão para se poupar o goleiro geralmente. Geralmente os goleiros jogam em todos os jogos. Então, a maioria das vezes, você pode, por exemplo, deixar sem o goleiro escalar e você escalar nas outras posições. Você pode até deixar outras posições e você escalar, mas aí já começa a mesma ideia. Em primeiro lugar, é a mesma ideia que a gente está falando do restante de colocar o jogador em dúvida e tudo mais. Em primeiro lugar, você vai fazer isso? Vai fazer isso em uma posição que não é tão importante. Primeira coisa. Segundo, se você for fazer isso, então vai em uma posição que você sabe que o titular vai jogar. Aí você pode talvez deixar, que talvez seja um zagueiro ali, que são as posições mais difíceis. Então, se você souber que os seus dois zagueiros com certeza vão jogar, fica mais fácil. E assim por diante, mas sempre na segurança ali. E aí, outra coisa que eu aconselho é não colocar os jogadores do seu banco, jogadores que sejam apostas de se vai jogar ou não jogar. Já que o cara é banco, tenha certeza que ele jogue. Vai daqueles caras mais certos de jogar. Deixa essas apostas mais, assim, jogador que talvez você, talvez jogue, talvez não jogue, para o titular, porque aí substitui o cara do banco e aí quem fizer mais pontos vai ficar no seu time, se ele não começar jogando. Agora, não faz muito sentido na minha cabeça você pegar e colocar no banco um cara que pode jogar ou pode não jogar. Porque o banco é justamente o seu backup ali. Se der errado, se o cara não jogar, você pode contar com aquele cara ali. Agora, se você põe um jogador que não sabe se vai jogar e não vê de vantagem. É, exato. Isso mesmo que você falou. Então, se tem um jogador que está amarelinho, você vê que é uma boa oportunidade para aquela rodada, coloque ele de titular. Se você colocar ele no banco, você vai ter menos uma opção para você poder colocar no seu time, caso um dos jogadores que está no seu time titular não jogue. Vamos pegar um exemplo? Tony Cross. Coloquei lá no meu time, ele está de titular na equipe. E na reserva eu coloquei, sei lá, o Busquets do Barcelona, que está amarelinho. Caso aconteça de o Tony Cross não jogar pelo Real Madrid, ele não vai ser substituído por ninguém. Você perde uma opção de titular e também uma opção no banco de reservas que poderia substituir esse jogador e que você teria mais uma oportunidade de poder pontuar com a sua equipe. Perfeito, Du? Perfeito, perfeito. Exatamente. Aqui, Du, eu montei um exemplo de banco de reservas. É lógico, eu coloquei os jogadores mais caros. Então, eu estou colocando aqui. Eu coloquei o Suárez, o Cross e o Sérgio Ramos do banco de reservas. Eu ainda tenho mais duas opções, se eu quiser preencher no meu banco de reservas, que seria um goleiro e um lateral. Como eu tenho poucos pitacos, eu não vou conseguir preencher no meu banco de reservas. E aí vai dentro daquela lógica que você comentou. Já que o goleiro é um dos jogadores de todas as equipes que menos sai, que menos tem rotatividade dentro das equipes, às vezes vale até a pena você abrir mão de colocar um goleiro de reserva para colocar um jogador de uma outra posição, como a gente comentou agora há pouco, certo? Certo, exatamente. Porque eu geralmente só coloco o goleiro de reserva quando eu vejo... Ou porque meu banco está barato mesmo, então está tranquilo. Ou quando, por algum motivo... Aqui o terceiro pilar, informação. No terceiro pilar da informação, eu vejo que talvez o cara seja poupado por algum motivo. São as únicas maneiras. Beleza, então nesse... Beleza. Ó, eu tenho 2.500 pitacos para poder escalar meu time. Ainda dá para eu colocar o lateral do Alavés, que é um dos mais carinhos aqui. Então eu posso colocar ele. E eu não vou ter a opção de colocar um goleiro reserva na minha equipe, Porém, de todas as posições de linha, laterais, zagueiros, meias e atacantes, Eu tenho pelo menos um reserva para cada posição, Caso algum desses jogadores não entre em um campo. Perfeito, Du? Perfeito. Acho que é isso. Beleza. Então acho que a gente conseguiu explicar de uma forma bem simples, Claro e objetiva para a galera, Como funciona o banco de reservas dentro do Rio do Pitaco E qual a melhor estratégia para utilizar ele. Lembrando, utilizar o banco de reservas ao seu favor Para você não ser prejudicado no final da rodada. Perfeito, Du? Perfeito, perfeito. Acho que foi claro para todo mundo, né? Como utilizar e os riscos envolvidos, né? Porque acho que é muito importante você não só saber as coisas que você pode usar ao favor, Mas você saber quais riscos você está correndo com aquilo, né? Espero que a mensagem tenha saído clara para o pessoal. Beleza. Galera, se vocês tiverem algum comentário aqui, alguma dúvida ainda, Manda aqui embaixo nos comentários que a gente vai responder na medida do possível a todo mundo. Se você achar esse vídeo interessante aqui, Envie para um amigo, ou então salva aí no seu Instagram Para você poder sempre assistir quando você tiver alguma dúvida Ou quiser informar alguém. Salve que ele é muito importante, é uma dica muito valiosa Que vai ajudar com certeza você em algum momento dentro do Rio do Pitaco. Beleza, Du? Beleza. E até um... Provavelmente alguém vai me perguntar Ah, que eu falei... Ah, atacante eu só faço se o cara estiver morto. Geralmente quando eu vou fazer esses esquemas de colocar um jogador que talvez não jogue, Eu vou em primeiro lugar no zagueiro E depois nos meias, quando não tem meias muito bons. Só para a galera aí que com certeza despertou a curiosidade. Legal. Importante essa dica, é pouca gente presta atenção nisso e às vezes troca uma posição meio estratégica ali, de acordo com a rodada. E no final da rodada sai ali, bem prejudicado, fica se lamentando. Por que não trocou posição A ou B e aí depois que a Inês é morta, amigo? Tadinho, porque muitas vezes a pessoa sai e a pessoa colocou o melhor jogador da posição no banco. É incrível. Quantas pessoas eu vejo muito chateadas porque colocaram o jogador mais importante. Ou meia, melhor meia, porque geralmente são as mais caras, né? A ambição, olha o que que faz. É risco, risco pesado. Então assumir as consequências. Espero que tenha ficado claro. Fechado então. Valeu, Du. Até o próximo vídeo tutorial aí. Tamo junto. Tamo junto. Falou. Falou.